Quando os repórteres perguntavam para o Franz qual era o local ideal para instalar uma escultura, o Franz já tinha um teatro preparado. Ele incentivava que as próprias pessoas dissessem possíveis locais, museus, espaço público, em cima de pedestal, espelho d'água. Depois de um tempo de silêncio, ele vinha e dava a resposta dele. Não, o espaço ideal para uma escultura é a memória das pessoas. As pessoas, ao verem uma escultura, elas têm que ir embora com essa escultura na cabeça delas. Passa a ser algo delas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto